Mudança de rumo nas investigações e na equipe que vai acompanhar o caso da torcedora do Palmeiras morta no último final de semana. Letícia Miyamoto chega com detalhes pra gente dessa mudança. Letícia, boa noite. Quem vai conduzir agora esse caso? Oi Lívia, mudança completamente reviravolta nesse caso por pelo menos aí dois motivos. Boa noite pra você e pra todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Olha, um promotor que estava envolvido nessas investigações, ele entendeu que há inconsistências neste caso que havia sido inicialmente de responsabilidade do delegado César Saad. Então por conta dessas inconsistências o Ministério Público de São Paulo solicitou que essa investigação passasse a ser conduzida, passasse a ser de responsabilidade do Departamento de Homicídios e de proteção à pessoa, portanto o DHPP. Além disso, um ponto muito importante agora que muda o rumo deste caso é em relação a uma imagem que já está nas mãos da polícia. Uma imagem que mostra um homem que estava de barba, tinha barba, foi gravado no momento em que a vítima, Gabriela Anelli, teria sido atingida por estilhaços do vidro. Lembrando que este caso ocorreu no último sábado. A vítima chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos na segunda-feira. Então essa imagem indica para a polícia que o suspeito que estava preso preventivamente, Leonardo Santiago, não era de fato uma das pessoas responsáveis ou a pessoa responsável pela morte desta jovem. A polícia já procura quem seria este homem que aparece nas imagens, como eu disse, um homem que estava ali de barba. E segundo essas investigações, segundo a polícia, seria uma pessoa, seria um torcedor do Flamengo. A confusão teria tido início ainda antes do jogo, no momento em que esses torcedores, tanto do Palmeiras como também do Flamengo, se preparavam ali, já comemoravam esse jogo, esse clássico que aconteceria ali no local. Então eles estavam separados por tapumes. Ainda de acordo com a investigação, agentes de segurança estavam no local no momento em que essa confusão teve início. Então diversos torcedores, tanto do Palmeiras como do Flamengo, estavam, tinham arremessado garrafas de vidro e um desses estilhaços, dessas garrafas, atingiu Gabriela Anelli. Como eu disse no início, de acordo com a polícia, a conclusão é de que essa garrafa, o estilhaço, melhor dizendo, teria vindo, teria partido de um torcedor do Flamengo. Então já é um ponto inicial para essa investigação. Mas hoje eu conversei com um advogado, advogado de defesa envolvido neste caso, que disse que não é possível afirmar com as imagens que já foram reunidas, quem de fato atirou essa garrafa que atingiu Gabriela Anelli. A polícia já fez essa conclusão inicial, que já procura por esse torcedor. E um ponto também muito importante, Lívia, é que de acordo com a polícia, ainda de acordo com César Saad, que como eu disse, era o delegado inicial dessas investigações, pelo menos 10 pessoas já estão sendo investigadas, pessoas que aparecem ali naquelas imagens, que teriam arremessado essas garrafas. Então, diversas pessoas participaram dessa confusão. Em uma das imagens é possível ver o momento em que Gabriela Anelli coloca a mão no pescoço, é levada por um torcedor ali, que a polícia ainda não sabe se estava acompanhando, Gabriela Anelli, então ela é retirada e levada até o hospital. No momento dessa confusão, de acordo com o delegado das investigações iniciais e também o advogado de defesa envolvido nessa situação, neste caso, no momento em que Gabriela estava ali acompanhada de possíveis amigos, familiares, a confusão teve início logo no começo da partida, por conta do momento em que os torcedores do Flamengo chegaram a esse local. Os agentes ali teriam conseguido separar essa confusão, que logo em seguida teve fim. Mas a polícia já analisa diversas imagens para chegar, então, a esse primeiro ponto, que seria o homem de barba que aparece nas imagens para entender como essa confusão teve início e se realmente ele seria o responsável pela garrafa que atingiu a Gabriela. Lívia. Letícia Miyamoto trazendo atualizações desse caso da morte de Gabriela Anelli para a gente. Letícia, muito obrigada. Bom trabalho para você.